Quem nunca ficou feliz por chegar às férias? Você já mandou uma mensagem arriscada pro crunch? No jogo de hoje, você só pode responder eu já ou eu nunca. Mas não vale mentir. Edição, emoções de divertidamente. Então já deixa aquele like e se inscreve no canal. Número 1. Quem nunca ficou feliz por tirar nota boa? Número 2. Quem nunca teve problemas para dormir ao lembrar do passeio no dia seguinte? Número 3. Quem nunca sonhou que estava caindo? Número 4. Quem nunca ficou com raiva de ter perdido o jogo? Número 5. Quem nunca quis ser o mais famosinho da escola? Não se esquece de deixar o like no vídeo. Número 6. Quem nunca ficou com tédio em uma aula chata? Número 7. Quem nunca ficou feliz por chegar às férias? Número 8. Quem nunca ficou triste por ouvir na volta a gente compra? Número 9. Quem nunca encontrou comida estragada na geladeira? Número 9. Quem nunca ficou com vergonha de apresentar o trabalho na frente da sala? Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Número 11. Quem nunca ficou feliz por ter encontrado dinheiro na rua? Número 12. Quem nunca ficou o dia todo no celular sem fazer mais nada? Número 11. Quem nunca ficou com raiva porque o Wi-Fi caiu? Número 14. Quem nunca mandou uma mensagem arriscada pro crunch? Número 15. Quem nunca sentiu medo ao ver a porta se abrir sozinha à noite? Número 16. Quem nunca passou mal na frente de todo mundo? Número 17. Quem nunca ficou irritado por oferecer o lanche por educação e a pessoa aceitável? Número 18. Número 18. Quem nunca ficou com medo de barata voadora? Número 19. Quem nunca se machucou brincando? Número 20. Quem nunca sonhou em ter uma mansão? Número 21. Quem nunca pisou em cocô de cachorro? Número 22. Quem nunca foi trollado por um amigo? Número 23. Quem nunca teve que esperar a mãe terminar de conversar para ir embora? Número 24. Quem nunca caiu na frente de todo mundo? Número 24. Quem nunca correu apertado para o banheiro? Número 26. Quem nunca quis ter a vida do seu youtuber favorito? Comenta aqui seu youtuber favorito. Número 27. Quem nunca sonhou em ter poderes? Número 28. Quem nunca se assustou com um jogo de terror? Número 29. Quem nunca sonhou que estava sem roupa na escola? Número 30. Quem nunca riu tanto que acabou chorando? Número 31. Quem nunca ficou chateado porque perdeu o brinquedo favorito? Número 32. Quem nunca dançou sozinho em casa e foi flagrado? Número 33. Quem nunca se perdeu dos pais em algum lugar? Número 34. Quem nunca quis desenhar bem igual ao amigo? Número 34. Número 35. Quem nunca ficou triste pelo vídeo ter acabado? Número 35. Quem nunca ficou triste pelo vídeo ter acabado? Número 35. Número 35. Número 35.